Oi gente estou aqui com mais um vídeo para vocês estou explorando gente um pouco aqui a matinha que fica no final do sítio da gente encontrei esses dois pés de cacto mandacaru enorme olha gente não vai dar para pegar bem próximo eles porque aqui tem bastante mato tá vendo tem bastante vegetação mas eu vou tentar pegar o máximo possível tá bom para vocês verem que coisa linda olha esse é um tá vendo aí ele desce ali e vai subindo tá vendo gente como ele tá lindo tá vendo esse é o verdadeiro mandacaru cacto mandacaru tá vendo eu aproximei bastante a câmera para vocês verem olha como ele está grande e esse aqui é um tá vendo olha a coisa linda né gente e aqui é o outro e aqui estão em nome e tá vendo e deixa eu ver se dá para mim ir para outro lado para vocês verem melhor e aí e aí e aí e aí Amém. Tá vendo, gente? Que coisa linda. Olha. Eu estou aqui embaixo deles. Tá vendo? É só um pequeno vídeo pra vocês verem. Tá bom? E é a primeira parte do vídeo. Tá certo? Pois é isso, meus amores. Vou continuar explorando. E o interessante que eu encontrar, vou fazer o vídeo pra mostrar pra vocês. Tá bom? Tchau.